Não ficarei muito tempo com vocês Vocês olham por mim, mas onde eu vou não podem ir Vem aí, marcas da paixão Hoje o Francisco completou sua primeira travessia A Irma viu pela primeira vez suas fotos publicadas O José apresentou sua primeira coleção para a vizinhança Não deixe que nada atrapalhe seus planos para o futuro Se você tem a partir de 60 anos, procure um posto de vacinação E vacine-se contra a gripe e o tétano É de graça, Ministério da Saúde, Governo Federal Fala que eu te escuto Tem vezes que eu assisto, tem alguns debates que eu gosto, entendeu bem? Porque eu fico pulando de canal Agora que eu tenho debates que eu gosto, eu fico assistindo direto É um programa muito bom E continuo procurando outros Sempre alguns debates bastante importantes Para agradecer ao público brasileiro Principalmente a rapaziada da madrugada Fala que eu te escuto Hoje, logo após, Jornal da Record, segunda edição Atenção, venha ver a maior exposição de móveis do Rio de Janeiro Projeto Casa Nova Rio Decor Para você que gosta de casa bonita Venha ao Rio Decor visitar a Alitalia Alitalia tem tudo para deixar sua casa linda Com o preço que você procura Não adiante inventar Sua casa e Rio Decor O casamento perfeito No ano 2000 O governo federal pretende reduzir em 15% O número de acidentes do trabalho E retirar um milhão de pessoas Da economia informal Para que possam ter todos os direitos Dos trabalhadores com carteira assinada A melhoria do padrão de vida do trabalhador Integra o programa do Partido Progressista Brasil Muita gente já ganhou e não para de cantar Carrujá, carrujá Raspadinha do Rio é mais forte do que há Com frijá, com frijá Com apenas um real é mais fácil de ganhar Carrujá, carrujá Andar de carro zero é gostoso pra danar É só rastar, é só rastar A carrujá é da raspadinha do Rio, só um real Com frijá, carrujá Raspadinha do Rio Sou Roberto de Almeida, prefeito do município de Miguel Pereira Terceiro melhor clima do mundo Desejo expressar nossa satisfação Por várias obras importantes que estamos realizando Nos centros urbanos e zonas rurais Com o apoio do governo federal e do Partido Progressista Brasileiro Objetivando dias melhores para o nosso município É o PPB em ação Alcântara e São Gonçalo tem agora o novo e moderno Centro Clínico São José Que atende a mais de 25 especialidades médicas E tem mais Em casos de emergências e internações O novo Centro Clínico está ligado à Casa de Saúde São José E eu só, um verdadeiro Centro de Saúde para você e sua família Centro Clínico São José Rua Laureano Rosa, 166 Alcântara Ligue 3242-3232 Sou Pedro Mendes de Cambuci, interior do estado do Rio Venho cumprimentar os cambuciês Mais do que ninguém Sei das necessidades dos irmãos que aqui nasceram como eu Pretendo lutar junto com o PPB Para que Cambuci se torne o município que todos nós gostaríamos que fosse Com a melhoria nas áreas de agricultura, habitação, saúde e educação Você sabia que o cartão líder é também um cartão de plantagens? Com ele a gente ganha descontos em farmácias, cursos, academias e em mais de 750 lugares É só consultar um dia e aproveitar Mas tem mais, tem o sim Um seguro opcional contra perda, roubo, falecimento e até desemprego Nossa! É por isso que eu não ando sem o meu cartão líder Faz um pra você É grátis Três mundos, três corações, unidos pelo amor Vem aí, marcas da paixão Graça como Deus É grátis